Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes no vazio Atormentados pelos males de uma era Turbulenta e sem alívio E eu anseio Pela noite ou pelo dia Dia sublime, tão sublime E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra teus braços, ó Pai Eu só quero acalmar e encontrar-te um lugar Que sopra o vento da paz e que a paz Águas tão vilas Sou um estrangeiro E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar Quando não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Um dia eu sei Jérusalem 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 Encontrei Encontrei a camarinha Do lugar Que sopra o vento da paz Bem junto Vem junto às águas Tranquilas Sou um estrangeiro Mas compreendo Mas compreendo que o eterno lar Começa no momento em que vivo para te encontrar Hoje encontrei Eu te encontrei 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 no meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar No meu lugar Encontrei o meu lugar Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL